. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de assistir o vídeo não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Acontece que quem se constrou Neva foi a Fifa. Ira, por outro lado, temo que Siangir prejudique Orun. É por isso que ele quer que ela fique sempre com ele. Depois, eles se sentam na cama e Orun pega Ira nos braços. Ira pergunta a Orun quem poderia ter feito isso com Neva. Orun diz a ele que descobriremos. Depois, Siangir chega furioso na mansão e grita no meio do corredor, dizendo sai, covarde. Quando Orun e Ira ouvem as vozes, eles se dirigem para lá. Orun calmamente vai até ele e diz para prestar atenção no seu tom de voz. Siangir diz que já chega e pega o celular e pergunta, você não teve coragem de dizer isso na minha cara? Quando Ira vê isso, ela cobra a boca com as mãos. Siangir grita com Orun e manda ele falar, covarde. No momento em que Orun está prestes a derrotar Siangir, Ira o segura pelo braço. Orun não faz nada com Siangir quando Ira agarra seu braço. Após estes acontecimentos, Orun soube de todos os factos e foi ao quarto de Afif e viu que Orun parecia muito zangado. Afif, por outro lado, não entendeu o que aconteceu. Orun grita e pergunta, você e sua maneira de resolver as coisas sempre serão assim? Onde você esconde isso? Ira os escuta da porta. Ira soube que Afif tinha feito esse trabalho. Vamos ver o que Orun fará a Afif. Está tudo bem que ele tenha sequestrado Neva, mas foi muito ruim ela ter prejudicado Ira. Orun precisa agora responsabilizar Afif por isto. Quando Nefes fica com Kenan, ela quer ir para o quarto deles e dormir juntos. Kenan e Nur-Sah aceitam isso impotentes. Mas pela manhã as coisas mudam um pouco. Nefes levantou-se da cama. Nur-Sah também estava nos braços de Kenan. Eles dormem abraçados a Kenan Nur-Sah. Eu me pergunto quais serão suas reações quando acordarem. Para receber mais vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Desejo a todos vocês dias felizes.